Novena dos Filhos e Filhas de São José, edição matutina. Que ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, nono dia de nossa novena perpétua, pediremos pelas famílias enlutadas e a profunda saudade dos que se foram. Momento de graça quando a gente tem oportunidade de fechar mais um ciclo. A nossa novena perpétua conta com nove dias. O primeiro rezamos pela igreja, o povo ressuscitado que caminha nesta terra em busca do céu. O segundo pela família, essa igreja que cada um de nós traz e deve vivenciar nos seus lares. O terceiro, o mundo do trabalho. O quarto, lembramos de todo mundo da melhor idade. No quinto, nós saboreamos o cuidado pelas nossas crianças e jovens. No sexto, a oração pelos enfermos. No sétimo, pela libertação. Ontem, pelos endividados. E hoje, na saudade. Na saudade da igreja que de fato já experimenta a glória da eternidade, rezando pelas almas e pelo conforto daqueles e daquelas que estão caminhando nesse mundo ainda. E infelizmente, alguns se adiantam para ir para o céu e a gente fica com saudade. É, encerrar mais um ciclo novenário nessa novena perpétua é motivo de saudade e de oração para aqueles que se vão. Vamos agradecer agora e depois a gente mergulha mais nessa próxima. Cantinho da Gratidão Momento de graça aqui porque é momento de gratidão. Eu digo sempre que a novena é de fato uma experiência espiritual para mim todos os dias. Não porque a gente faça apenas um programa de televisão. Não é isso, não. Ou uma simples paraliturgia. Nós estamos diante de Jesus sacramentado. Aquele que a gente diz, nosso Deus amado. A gente está diante de inúmeros mistérios de amor e de vida que a igreja nos dá para que a gente faça na perfeição do tempo. Sim, porque Deus está sustentando cada um de nós hoje, nesse momento. Essa é a perfeição do tempo, o presente. A gente de fato esteja inteiro. A gente esteja diante do Senhor, apresentando as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Amados, é assim que nós formamos a igreja. Uma igreja que faz comunhão com os santos porque conta com a intercessão deles. Especialmente aquele que depois de Maria, sem dúvida nenhuma, é o santo mais poderoso no céu. Como relatam outros santos também. São José. Ninguém, absolutamente ninguém, pede alguma coisa a São José e sai de mãos vazias. Como a gente fala isso em outra forma durante as nossas orações. Então você que liga 0 operadora 11 42008080, pode inclusive falar comigo agora. Eles vão me passar o nome de alguém que nesse momento ligou e vai falar comigo. Deixa eu aqui, ver. E é da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Celina, tudo bem? Tudo bem, senhor. Paz e bem. A Celina Aparecida de Faria Silva é de Ribeirão Preto. Que joia, muito obrigado pela tua ligação, obrigado por falar conosco. Eu que agradeço, padre. Que joia. Faz muito tempo que eu quero falar com o senhor. Oi, tá conseguindo aqui ao vivo, ó, pro Brasil inteiro, hein? Que benção, hein? Eu sou uma filha de São José. Que bom, muito obrigado, viu? Celina. E eu sei que você deve ter alguma intenção especial, alguma gratidão, pra que não só o padre, mas que esse mutirão de oração que se forma na novena dos filhos e filhas de São José, também peça pela sua intenção. Que intenção você quer colocar de modo especial hoje? Não mais particularmente, mas aí, ó, pro Brasil inteiro ajudar a interceder por isso. Tá, e eu tô pedindo oração pra saúde de mim, de meu marido, de meus netos. Sim. De minha família inteiro. E pro senhor também, pra todos os padres, aí. Deus abençoe-os muito. Amém, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Muito, muito obrigado mesmo. Que a graça de Deus possa ser sempre derramada na sua vida. Sobre Ribeirão Preto, né? Dom Moacir, muito querido, da Arquidiocese de Ribeirão Preto, que é a nossa Arquidiocese, inclusive aqui de São José do Rio Preto, Voto Poranga, onde é a minha diocese. Amados, nós vamos ficando por aqui. Nosso tempo já tá escutadíssimo, tão me avisando aqui. Mas trem bom é rezar. E agora a gente começa a nossa maratona de oração nessa abençoada novena. Bora rezar. Oração Inicial Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração, dessa abençoada novena. Momento de graça, aqui no Canal da Família. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede nós vos pedimos o Pai e protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e marcessível, reservada para vós nos céus. Para vós, que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Primeira Carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Encerrando mais um ciclo novenário, nós fazemos a experiência, de fato, de trazer a vida para bem perto de nós. E quando eu falo de trazer a vida para bem perto de nós, eu falo justamente da experiência de estar com Deus pela eternidade. Desde o batismo e o período pascal nos fala isso, nós fomos, de fato, levados, chamados a fazer uma experiência para além daquilo que a gente vê. Inclusive, em todos os momentos em que a Palavra de Deus narra os primeiros encontros daquelas pessoas que tanto amavam Jesus e passaram durante aqueles três anos junto com Ele, narram justamente uma realidade existencial tão profunda e de tanto descrédito com a possibilidade da ressurreição que eles não conhecem Jesus. Pode notar, Maria Madalena não conheceu Jesus, tantos outros não conheceram, as mulheres lá pensaram que Ele era um jardineiro. assim nós ficamos abalados diante dessa perspectiva que é a ressurreição. Da mesma forma, hoje, nós também nos sentimos abalados. De alguma forma, nós não conseguimos enxergar, a partir dos nossos sentimentos, da perda, daquilo que nos acostumamos a ver as pessoas, sempre com o fenótipo do seu corpo, a sua presença, o seu cheiro, essa realidade, muitas vezes, faz com que nós não creiamos na ressurreição. E nesse reencontro que é possível, necessário e que irá acontecer. Portanto, diante de nós, acontece sempre um desafio, um desafio maravilhoso e totalmente novo. Caminhar com o ressuscitado em nossas vidas é também ter a certeza de que os nossos ressuscitarão. E, de fato, estando com Deus agora, já vivem esse primeiro momento na comunhão dos santos. Ou, se padecem à espera desse momento, requer a nossa oração para que a misericórdia de Deus também chegue até a cada um deles, não só pela vida que eles tiveram, mas também pela oração sincera de cada um de nós. Esse é o grande desafio de viver a Páscoa nesse contexto da ressurreição de Jesus. Vejam, porque a Páscoa celebrava, de fato, a cruz. Os evangelhos, posteriormente, colocaram a experiência da ressurreição. A grande passagem que temos para a vida é, sem dúvida nenhuma, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não há ressurreição sem, de fato, a experiência dolorosa e, eu diria, até macabra da cruz. Assim, as nossas vidas, marcadas pelos sentimentos, marcadas pelas pessoas, que são histórias, que ultrapassam ideias, sentimentos, razões, que são verdadeiramente amores das nossas vidas, pessoas que nos deram a vida, pessoas que nós encontramos ao longo da vida, amores no qual nos relacionamos, tivemos famílias e que se encontram com Deus. Despertam em nós a mesma dinâmica daqueles primeiros que viram Jesus naquele momento de dor. Sim, o contexto pascal que a igreja vive em todos os tempos é este mesmo que abre para cada um de nós a possibilidade da ressurreição. Porque a gente tem medo também de vivenciar aquela presença com os nossos familiares que um dia acontecerão por ocasião também da nossa Páscoa, da nossa passagem pela morte. Espero, então, que você possa encontrar, neste momento, razões pelas quais a gente possa rezar, para que a gente possa mergulhar nesse mar de graça de Deus. Quando tantos se colocam diante de nós para tirar a nossa fé, o Senhor vem confirmar que mesmo agora, nesse momento de dor, não enxergando a possibilidade da ressurreição, o seu Espírito revelará há bom tempo essa dor diminuída, a saudade aumentada e a certeza que um dia estaremos com Deus e todos juntos vivendo a eternidade. É, vamos rezar mais um pouco com o nosso bom José para que, de fato, ele nos conserve firmes na fé, na ressurreição e também na nossa Páscoa. Rezemos! Oração a São José Amado Pai São José, acudimos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente, nos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente, te guarda a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos no alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora, salvar-se da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do Céu Meu esposo estava trabalhando em um local que fazia muito mal à sua saúde e o seu salário era muito baixo, mal pagava nossas despesas básicas. Tínhamos muitas dívidas, andávamos desanimados e estressados. Ele fazia muitas entrevistas de emprego, mas em nenhuma obtinha resposta. Comecei a realizar diariamente a novena de São José. Dobrava meus joelhos ao chão e derramando muitas lágrimas, solicitava a intercessão de São José para que ele conseguisse um emprego melhor. Hoje, tenho uma enorme alegria e gratidão a São José, pois ele atendeu nossas preces. Meu esposo está em um novo emprego e em menos de um ano e meio já recebeu duas promoções. Nossas dívidas estão todas quitadas graças ao amor e a poderosa intercessão de São José. Gratidão a Deus, Jesus, Maria e São José pelas infinitas bênçãos que temos recebido. Carine Letícia da Silva, Ponta Grossa, Paraná. Benção do dia. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Senhor, diante da sabedoria que tens para conosco, das maravilhas que nos revela, queremos nós, no contexto da experiência com o Cristo ressuscitado que vivemos em cada Eucaristia, trazer-te agora a falta de fé de inúmeros irmãos e irmãs que de fato não creem nem na sua presença real na Eucaristia, nem tampouco na realidade existencial da Páscoa, a nossa passagem pela morte. Assim, compreendendo cada dia mais a nossa fé, eu rezo para que todos nós, filhos e filhas de São José, aprendendo com esta primeira dor que vós tivestes, antes mesmo de Lázaro, uma dor possivelmente muito conhecida na comunidade, que não precisou ser lembrada em nenhum relato evangélico, ou mesmo em outros relatos, de ter perdido vosso Pai aqui na Terra e assumido a vida, de ser aquele que cuidou da vossa casa, cuidou da vossa mãe, assim como a entregou no momento da cruz ao seu grande discípulo, grande apóstolo São João. Hoje, eu me encontro aqui diante de ti, rezando, te adorando, dizendo que creio, que espero, que vos amo, por todos aqueles que não creem, não te adoram, não te esperam e nem tampouco vos amam. E pedir que esta consciência espiritual da nossa fé possa ser aumentada nos corações daqueles que agora, nesse momento, tem dificuldades pela perda de seus entes queridos, ou que há muito perderam e não conseguem ainda desvincular aquela presença, aquele perfume, aquele cheiro, aquelas atitudes. Sim, Senhor, em tua presença entregamos aqueles que nós amamos. Na tua realidade, nos abrimos para uma nova realidade, essa realidade que é o céu, e dá-nos, Senhor, a graça de viver o céu, de experimentar as maravilhas do céu em todos os dias da nossa vida. Queiramos nós ser sempre aqueles que, correspondendo ao vosso amor, tenhamos uma visão de fé, uma visão beatífica, para crer na ressurreição, enxergar o ressuscitado, e esperar com fé o reencontro com quem amamos na eternidade. Por isso, te convido agora a rezar comigo. Jesus amado, permita-me agora, em sua santíssima e real presença, invocar o nome do seu Pai Terreno, São José, que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente, antes de todos nós, juntamente com a sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que ele lhe faça não lhe será negado ao meu bom Jesus, como o seu sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, seu e nosso Pai adotivo e terror dos demônios, eu lhe peço por todos os irmãos e irmãs que se encontram saudosos dos seus entes queridos, que já partiram desta vida, e necessitam de consolo para a saudade que lhes aperta o coração. Reforça-lhe, Senhor, a certeza da ressurreição dessas pessoas amadas, e atende-lhes em todas as suas aflições, que agora lhes apresentamos nesse nosso nono dia desta Santa Novena. Que elas, sem exceção ao meu Jesus, possam, por intercessão de nosso amado Pai no céu São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente, demonstrando assim o seu amor infinito por esse nosso Pai adotivo São José. Amém. Dignai-vos, ó bom Deus, também derramar a vossa proteção sobre esta água e esta que você apresenta diante da televisão. Que ela seja consagrada, que ela lembre o nosso batismo e traga de nós, traga a nós de novo, a esperança cristã da ressurreição perdida por tantas perdas que por vezes assolam as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Encerrando mais um abençoado ciclo novenário nesse dia 10 de abril, vivendo o contexto da Páscoa e também, é claro, essa experiência que nós temos encerrando mais um ciclo novenário. Nosso ciclo novenário é perpétuo, mas nós temos nove dias, se você se lembra. Esse é o nono, que a gente encerra agora, experimentando justamente a graça de Deus pela presença que Ele faz em nossas vidas, no conforto por aqueles que se foram na esperança cristã da ressurreição. Ao meditarmos hoje justamente o que Jesus nos fala através dos seus evangelhos e o que o testemunho apostólico traz, nós também ficamos cegos, sem conseguir reconhecer o valor da ressurreição nestes momentos em que Cristo aparece conosco. Também somos nós assim, cegos diante da dor, da perda, como estavam os discípulos naquele momento. Mas, chamados pelo nome, nós lembramos de fato quem Ele é e como Ele se faz presença real nas nossas vidas. Amados, nós estamos aqui todos os dias, segunda a sexta-feira, dez e meia da manhã e às cinco da tarde. Às quartas-feiras, como hoje, nós temos logo mais às sete da noite a nossa missa. É a missa dos filhos e filhas de São José. Momento pelo qual, inclusive, a gente tem saído pelo Brasil. para rezar em paróquias dedicadas a São José, esse verdadeiro momento também de graça em nossas vidas. Inclusive, na próxima segunda-feira, vou estar rezando nessa comunidade aqui. Esse momento de graça também e experimentando tudo isso. Aí, na próxima segunda-feira, chegando na sua comunidade. Para que tudo isso aconteça, para que a gente continue essa missão, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você se comprometa com esta causa, que é a devoção de São José. Há quase três anos, a gente tem vivenciado esses momentos de graça e tem experimentado, de fato, a mão de São José agindo nas nossas vidas. Isso, eu posso testemunhar, aconteceu até de modo recente. Eu tinha até um acanhamento em pedir alguma coisa a São José, mas, num determinado momento, no dia 18, eu estava dentro de uma necessidade, coloquei nas mãos de São José. E, desde então, aquilo já se resolveu. É nessa fé que nós caminhamos, é nesta dinâmica de um poderoso intercessor, como nos apresentou Santa Teresa de Águia. Por isso, eu preciso da sua ajuda para continuarmos aqui, todos os dias. 0-11-4200-8080. 0-11-4200-8080 é o nosso telefone. Então, você pode estar sempre conosco vivenciando esse momento de graça, como eu disse aí no nosso horário, inclusive nos sinais de semana, a gente está às nove da noite, no sábado, e meio-dia e meio do Nubim. Também tem, para que você colabore, e seja até um meio mais rápido, inclusive para você enviar suas intenções para a Miss, que nós temos logo mais à noite, o número 11-91300-9065. 91-300-9065, DDD11. Ou 9-1300-9065, como eu falo sempre. DDD11-91300-9065. Você põe aí no seu WhatsApp e pode conversar com a nossa equipe, enviar seu pedido de oração, seu pedido para se tornar um filho e filha de São José. Com muito pouco, você pode nos ajudar nessa missão. Vamos acolher a bênção de Deus, na certeza de que encontramos-nos mais uma vez, à noite, rezando a missa. Quero colocar suas intenções com muito amor. O Senhor, o bom Deus, pela intercessão de São José, nos abençoe, nos guarde, nos dê o conforto nesses momentos de dores e de saudade que a gente tem de quem nós amamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí. Amanhã, quinta-feira, você sabe que a gente entra um pouquinho mais cedo, 10h15 e às 5h da tarde. Mas hoje, repito, a gente ainda se encontra na missa logo mais às 19h. Até lá. E ninguém possa jamais dizer Que nos invocamos em vão São José, rogai por nós Que recorremos a vós São José, rogai por nós Que recorremos a vós 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 Legenda Adriana Zanotto